Nas breves comunicações da sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado Mário Mota do PSD utilizou a tribuna para lembrar o dia 7 de junho, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e refletir os dilemas da profissão. Liberdade de imprensa me parece ser a liberdade civil de uma sociedade que tem o direito de receber informações dignas, éticas, colhidas dentro de uma regularidade cuja sustentação legal já existe, basta apenas ser cumprida e que naturalmente dá às empresas de comunicação e aos jornalistas a liberdade de colherem as informações da forma mais correta, mais séria, mais ética possível e fazerem a divulgação destas informações da forma mais limpa e efetivamente mais correta dentro daquilo que lhe cabe. Eu costumo dizer que não se pode esperar imparcialidade de ninguém, muito menos dos jornalistas que são seres humanos, mas o que se pode cobrar de uma liberdade de imprensa é a isenção no momento da divulgação destes fatos.